Mas não acha que vou te deixar aí sem que lutemos? Claro, né? Vamos lutar contra o nosso rival, Silver! Opa, galera! E sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série totalmente excelente de Pokémon Red Gold. O nosso detonado, totalmente excelente! Tirem as crianças da sala! É o quê? Mentira, eu tô brincando. E galera, nesse episódio de hoje a gente vai descobrir como enfrentar Silver. É, como enfrentar Silver, que encanto! Onde será que ele está? Como ter a nossa revanche com ele? Vou mostrar pra vocês agora, vamos lá! No episódio anterior a gente conseguiu derrotar aqui a líder de ginásio da cidade de Fuxil. E você vai ter que voar pra cá, pra cidade de Piltr. Vamos voar pra lá. Piltr, Piltr! Se você não sabe como chegar em Piltr, ainda não chegou lá e quer aprender o caminho, aqui no card vai estar aparecendo pra vocês um vídeo de como pegar o item para capturar o Luger. Nesse vídeo eu mostro pra vocês como chegar aqui na cidade de Piltr. Deu uma passadinha lá que você vai conseguir. Chegando aqui na cidade de Piltr, você vai pra esse lado daqui. Vamos entrar aqui. Aqui vai ter vários treinadores pra você batalhar. Eu vou batalhar com todo mundo e quando eu terminar de batalhar com todos eles, eu volto. Beleza galera, já batalhei com todo mundo e agora vamos mostrar onde é que o nosso rival está, né? Você passa de todos esses carinha aqui, você batalha com esse carinha aqui e vamos subir aqui. Ó, tem uma Pokébola bem ali. Vamos pegar ela. Vamos deixar nada pra trás. Dá licença, meu amigo. Tô passando. Vamos descer por aqui. Como eu pego ela, cara? Não é por aqui. Tá, não é por aqui que eu pego ela. Vamos subir de novo. Deixa eu ver. Tá, eu já sei por onde é. Já sei por onde é. Dá licença. De novo. Tô passando de novo. Eu vou ter que passar por aqui. Tomara que eu não encontre Pokémon. Você vai não encontrar. E aí sim, né cara? Gostei. Vemos. Por lado aqui. E finalmente encontramos aquela Pokébola. É a raiz grande. Por que a raiz é grande? Sei lá. Deve ser, né cara? Agora vamos descer. E indo. Ah, não encontramos Pokémon selvagem. Aí sim. Você vai batalhar com todos esses carinha aqui. É muito treinador, velho. Acho que é pra você... Sei lá. Pra você... Pra você ir treinando o seu Pokémon. Entrou aqui, galera. Você vai logo dar de cara com ele. Não tem jeito. Ó. Olha só. Quem vem vindo. Se não é o Nildo. Você também veio para canto. Né? Sim. Ora. Aqui também há treinadores muito forte. É um bom lugar para treinar. Uhum. Olha, Nildo. Já sei. Que é difícil te derrotar. Mas não acha que vou te deixar aí sem que lutemos. Claro, né? Vamos lutar contra o nosso rival, Silver. É, Silver. Essa luta aqui vai ser daquelas bem difícil, né? É, cara. Vamos lá. Ele vem com os nízeos. Eu acho que... Se eu der uma explosão de fogo, eu consigo derrotar ele. Só acho. Ainda deu crítico ainda. Aí, é muito eficaz. Tá. E agora ele vai vir com... Um Golbat. Tá. Eu não trouxe a minha Yuki de lá, mas eu tenho... Minha Latias. Eu não trouxe a minha Yuki de lá, mas eu tenho uma explosão de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Eu não trouxe a minha Yuki de lá, mas eu tenho uma explosão de fogo 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 de fogo. Tá, vai mandar agora quem? Vai mandar o Alakazam. Tá, contra o Alakazam a gente vai de Drac. Drac, Drac, Drac. Ah, Drac. Alakazam! Reflexo! Alakazam! Alakazam! Mal Sexo! Fica! Amor! D A gente poderia ir de cash. É o inicial que ele pegou lá. Que ele roubou, né? Esse bandido. O último pokémon, cara, que ele vai usar. Eu tenho mais um pokémon pra ele usar. Eu acho que é o Magnaton, né? Foi o que ele não usou ainda. E é o que ele tem lá. Yeah! É muito eficaz. Beleza. Cash foi para o nível 57. Que é aprender um ataque aqui que eu não sei qual é. Deixa eu ver. Um ataque do tipo veneno. Ah, mas é muito fraquinho. Não, não vai aprender. Vai mandar o Magnaton, exatamente. O que tá fazendo? Ah, eu poderia colocar o Brimeap, né? É isso mesmo. Vamos lá. Brimeap, apareça pra luta. Cara, tomou bem forte, cara. Brime. Thunderwraith. Vídeo da mãe. Tu vai levar farelo. Tô te falando, cara. Errou. Toma. Palhaço. Magnaton derrotado. O nosso rival foi derrotado. Foi pro Beleleu. Nojento. Snorlax subiu para o nível 57. Vencemos o nosso rival. Até a próxima. Eu não treinei bem meus pokémons. Eu perdi porque ainda são fracos. Maldito seja. Ainda devem subir de nível um pouco mais. Para que possa marcar uma revanche. Droga. Mesmo agora, só sejam os fracotes. Tá bom. Chega. Ah, ele vai lá pro refúgio do dragão. Lá você vai encontrar ele novamente. Beleza. Agora vencemos ele, né? E temos duas passagens pra ir. Se você vem por aqui. Ai, pokémon selvagem. Beleza. Se você vem por aqui. Você sai da caverna. Um monte da lua. Você sai para um lugar estranho, né? Vamos ver o que tem aqui. Você tem um Eitelcoto. É, o Max Revive. Então vale a pena você pegar. Você sai dessa caverna para um lugar meio assombroso. Olha só isso, rapaz. Rapaz. Indo por aqui, você sai da caverna. Para a Rota 4. Lembra que aqui ficavam as carinhas que ensinavam Karateka. Agora eles não estão mais, né? Eles não estão mais aqui. E você luta com essa menina aqui também. Mas eu não vou lutar com ela, não. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Para a nossa Família Play aumentar cada vez mais. E você vir fazer parte. Porque aqui sempre a gente traz jogos ensinando como passar. Ensinando também como fazer essas sidequarts. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do Runildo Play e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.